A gente começa o programa de hoje da mesma arquibancada onde o público assistiu a abertura oficial da 37ª Exposição Nacional. Teve reconhecimento, homenagens e o anúncio do nome do mascote da raça. Veja! A pista da gameleira mais uma vez foi palco da cerimônia de abertura. Versos do tijucano deu um show de simpatia e adestramento. A família Baptista puxou a fila dos atletas, que levam os marchadores a desafios por todo o Brasil. A banda da Polícia Militar, parceira da ABCC-MM, entoou o hino nacional. Momento em que a bandeira do Brasil, do Mangalarga Marchador e do Estado de Minas foram hasteadas. No palco, diretoria da ABCC-MM e lideranças políticas. O nosso evento do Mangalarga Marchador hoje é o maior evento privado de Belo Horizonte. É o evento que mais leva público, é o evento que mais tem oportunidade de levar o turismo, a hotelaria, a gastronomia. E com isso a gente vai crescendo a cidade de Belo Horizonte, vai crescendo o Estado, vai crescendo com a pecuária, com a agricultura. E a gente caminha o Mangalarga Marchador a passos largos. É uma das entidades que mais congrega os fomentadores do emprego formal no Brasil. Os primeiros homenageados foram os colaboradores eméritos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à raça. Eu ousaria dizer que é uma das maiores emoções da minha vida, principalmente pelo meu amigo Daniel, e depois dessa brilhante apresentação que ele fez, dos resultados que foram obtidos nessa gestão. O que significa estar para você aqui hoje? Uma grande emoção, porque a raça Mangalarga Marchador significa a minha vida. É incrível. Em seguida, os grandes beneméritos, que contribuíram e contribuem para o engrandecimento do Mangalarga Marchador. Graças a Deus fiz grandes amizades no longo dos 40 anos de criador, e só tenho que me enaltecer e ficar lisonjeado com essa premiação. Como é para o senhor estar aqui essa noite recebendo essa medalha, essa homenagem? No ápice da minha vida. No ápice da minha vida. Obrigado. Eu criei Mangalarga desde lá do sul de Minas, que agora eu moro na Noroeste, mas eu criei desde 15 anos. Então tem 60 e tantos anos que eu criei. Medalha também para os grandes cavaleiros. Minha vida foi também pautada no Mangalarga Marchador. Nós sempre tivemos juntos na saúde e na doença. A gente é apaixonado, né? Um apaixonado não tem limite. E se a gente pode fazer uma aparição maior do Mangalarga Marchador, eu faço questão de fazê-lo. Eu acho que o Mangalarga é uma honra, eu poder estar nessa raça. Criadores pioneiros tiveram reconhecimento com o troféu Pilares à raça. As fazendas que trabalham com resgate genético também foram agraciadas neste dia. Meu avô, Nilton Sturzenek, não pôde vir aqui hoje, mas com muita honra. A gente fica muito feliz em receber esse prêmio da maior raça de cavalos da América Latina. Ser pilar de uma raça dessa magnitude é uma alegria e uma satisfação muito grande. Maria Efigênia dos Reis, pelos 30 anos de serviços prestados à ABCC-MM, foi aplaudida por todos. Assim como a Três Barras, promoções e eventos... Mora todo mundo no meu coração. Eu não deixei só colega de trabalho, amigos. Eu deixei uma família aqui. Então, foi com muita alegria que eu recebi essa homenagem. Foram lembrados também quem passou pela família Mangalarga-Machador e deixou saudades. As pessoas que tem pelo meu pai, que realmente foi uma pessoa muito boa, muito humana, muito simples, né? Muito humilde e que tinha um amor muito grande por isso aqui. E ao grande fotógrafo da raça, uma homenagem merecida, Roberto Pinheiro. A ABCC-MM não teria alcançado tanto sucesso sem a sua essencial participação e colaboração. Que as novas gerações tenham inspiração no seu talento, bom caráter e profissionalismo. Obrigado por tudo. Por favor, todos os fotógrafos aqui da raça, ao palco, gostaríamos de convidá-los. O Roberto esteve na raça há uns 40 anos, mais ou menos. Então, ele fez parte de várias revistas. Ele trabalhou em prol do cavalo durante muitos anos. A vida dele foi o cavalo. A vida dele foi gerada em torno do cavalo, construiu a família dele. E tudo em cima do cavalo. O cavalo para ele foi tudo. O corpo docente e alunos do curso de equidio-cultura também receberam as honras da casa. Nós tivemos profissionais de várias categorias, várias realidades. Tivemos juízes do marchador, técnicos, criadores, veterinários. Então, eu acho que foi uma honra e eu acho que o papel de fomento da raça está muito bem entregue para esse pessoal. Então, eu estou muito honrado em ter participado desse projeto. Já era noite quando o nosso convidado especial apareceu. Enfim, saberíamos o nome dele. É o nosso mascote! Vem, seu galope! Olha a marcha! Olha que coisa bonita! Aê! Vamos ver, então, qual é o nome do nosso mascote. E o nome que a gente mais teve resultado é o Manga Larguilho! Aê! Agora você pode encaixar pela vida, para ser um escorredor. Eu chamava o meu nome, Manga Larguilho. Então, foi o nome revelado. No fim da cerimônia, a canção que não pode faltar. E para encerrar a cerimônia de abertura dessa 37ª Nacional, vamos encerrar com ele o nosso Manga Larguilho. A todos os amantes do Manga Larga Marchador, os nossos cumprimentos!